A minha personagem é um bocadinho de dois em um, porque ela é a esperança, não é? Vai ser, espero eu, a esperança, mas ela é uma personagem que perde a memória no primeiro episódio, portanto, ela na realidade não é só a esperança, ela tem um passado, vai ser ainda um mistério, onde ela se chama Ana Clara, na realidade, e que só se irá perceber ao longo, ao correr da novela. Acho que por isto também é mais ambicioso, porque no fundo posso criar dois tipos de personalidade e traz algo mistério, também é bom. Como é que é criar essa dualidade entre uma personagem, ou melhor, entre o que ela sabe que é, ou melhor, que não se recorda, não é? Na realidade, não tenho muito pouco material enquanto Ana Clara, portanto, estou mais focada na esperança. Quando eu puder trazer mais a Ana Clara de volta, irão ver, mas para já é mais esperança que vocês poderão observar. É sempre um desafio, criar um personagem, ponto, ainda para mais, eu já fiz várias personagens que são boas, e portanto, com uma índole boa, tem que se criar depois algumas diferenças, não é? Para não cair no mesmo, e acho que esse é o grande desafio neste projeto outra vez, é criar diferenciações, em relação aos que já fiz, mas eu acho que este é bastante distinto, de todos eles, e muito alegres. Legenda Adriana Zanotto